A inauguração reuniu filiados e amigos. Eles aproveitaram o café da manhã para promover debates e conversas. Presidente do Partido Republicano Brasileiro há três anos, Henrique Almirates, falou sobre a importância do local para atender também a população. É para atender tantos aos filiados, à população e às demandas que porventura possam ocorrer dentro dos nossos deputados, tanto os estaduais quanto os federais. O novo espaço atende filiados também de outras cidades da região, desde Lins até Areiópolis. A nova sede será um espaço para reunir filiados durante a campanha eleitoral de 2018. Nós estamos em um ano extremamente importante para o cidadão, para o brasileiro. Nós teremos eleições gerais para presidente, governador, senador, deputados. E o Brasil vive um momento muito difícil político. Então é importante que as pessoas se interagem, estudem, vejam seus candidatos e procurem a melhor decisão para que o país possa sair dessa crise política e caminhar melhor a partir do ano de 2019.